Nada melhor, esse aqui me chama muito a atenção A Thumb, né? O famoso macarrãozinho Né? Do macarrãozinho Da alegria, pô Isso aqui não tem jeito, irmão Aqui é o sucesso garantido Pode ficar tranquilo, vai na minha Vai na minha Vamos ver, tô sentindo que, ó Ó, ó, ó Ó o cuidadinho, ó o cuidado Olha lá, olha lá É o macarrão no óleo e óleo, né? Muito famoso, hein? O meu chinês Tá lotadão, filho Tá lotadão Olha lá A gente tá agora em Hindmata Em Gautan Nagdar Lá em Dadar East Em Mumbai Uma tossezinha, né? Por um momento Ó Primeiro Macarrãozinho que ele falou Pega o macarrão E você taca ele no óleo, né? Pra fazer o macarrão óleo, óleo Óleo, óleo, né? O buzinaço acontecendo, né? Ó E deixa lá Viu que é legal o macarrão, né? Ó Aí você pega, ó E vira o macarrão Vira ele, ó Isso Não deixa escorrer muito óleo não Porque É macarrão ao óleo e óleo Então não adianta você Porra Querer fugir da receita original Deixa o macarrão Deixa o macarrão E roda de novo Rodopia Ó Ó Ó Ó que beleza Ó Que beleza Ó Ó Tá bonito Não, olha só Tá bonito, não? Não tá bonito? Pô, vocês são foda, hein, cara? Tá legal Pô, mas aí complica tudo Eu tava tentando defender a tua ideia, camarada Tu pegou o macarrão e jogou numa cesta de lixo Pô E aí? Aí complicou tudo, pô Eu tava contigo A gente tava fechado aqui A galera tava metendo pau Eu tava só te defendendo Aí tu pegou o macarrão e virou ele numa cesta de lixo Pô E agora? Como é que a gente fica? Porra E aqui ele já vai preparar a panela Muito bem higienizada antes Já pra Já pra, ó Ó Repolho Vai tudo Um pouco de tudo, hein Um pouco de tudo Um pouco de tudo Ó Ó Ó Almôndeguinha Almôndega Almôndega de... Que não é almôndega, né? O que que é isso aí? Almôndega Ele pega o bagulho e amassa Ele pega e amassa Vai amassando, ó Pra sentir bem o alimento, né? Tá ligado? Ó Pra sentir Se conecta Pra você se conectar com o alimento Você vê que a panela Ela já dissolveu Todo o molho Que tava nela Da receita anterior Aí tá bonita, hein? E agora vem, ó Olha lá O macarrão Diretamente do óleo E óleo Botou shoyu Isso não é shoyu não Isso é um teriyaki Isso é um bagulho que não... O shoyu aí colocou pimenta E vai colocar agora ketchup E salsinho E agora você vai quebrar Agora você vai colocar Molho de tomate A bolognese Mais bolognese E quebra Agora você vai fazer A quebradeira do Gugu Olha lá Acende o fogo, ó Você acende o fogo Com um bagulho de injeção De tomar a vacina E quebra a forra toda Vai agora Ó E vai caindo ali Pra todo mundo, ó Ó O zoom ajuda, irmão Recolhe Recolhe essa câmera aí, cara Isso Filma ele, ó Cuidado Gênio trabalhando, ó Metade Metade já foi embora, hein? Metade já foi pro chão, ó Olha lá Mas isso não tem problema, galera Que a gente recolhe depois Olha a quantidade aqui embaixo Que tem Só do que caiu, ó Tá bom, hein, pai Tá bom Olha lá Olha lá O que você vai fazer a cama Se você vai deitar nela de novo Tá de sacanagem Se ele vai fazer a mesma comida Não tem por que ele lavar a panela A panela vai receber o mesmo alimento Vai ficar com o mesmo gosto Porra Pelo amor de Deus Porra Vocês são muito perfeccionistas, cara Porra Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O que é isso? É que é Hindamata, Dadar Gautamnagar Não entendi nada, mas está lotado o baile. O cara está risada pra caralho ali, né? Cara, olha a quantidade. Ih, caralho! Colocou um molhinho encorpado, né? Olha lá! Bonito, bacana! Olha lá! Pode pegar, galera. Pode pegar, galera. Vai embora. Pô, o bagulho é pesado, é regado, hein? O bagulho é regado, mas fiquei salivando. Olha lá! Está com a pulseirinha dos Minions. Trabalhando no drip. Está trabalhando dripado, ó! Não é gripado, não. Dripado. Bonito. Pra Isa? Olha, tem um pedaço de cabelo aqui, ó. Olha que legal aqui. Um pedaço de cabelo, ó. Olha aqui, ó. Olha só um pedaço de cabelo desse. Ponto aqui, ó. Que vem aqui de cima. É uma peruca, né? É o frango com peruca. Uma especialidade, né? Frango com legumes e peruca. Maravilha! Tá aí. Esse é o título do vídeo, né? Pode colocar. Frango com legumes e peruca. Olha lá, ele foca o cabelo, ó. Veio um cabelinho, galera. Mas é um cabelinho pequeno, graças a Deus. Parece que a Rapunzel está querendo sair de dentro do prato, né? A Rapunzel está presa dentro do frango. Brincadeira, hein, cara? Porra, camarada. Porra! É sacanagem, cara. Caralho! Frango ao molho de pentelho. Brincadeira, cara. Maravilha, hein? Olha só. Maravilha.